Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho La 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 Voltarei aqui algum dia Onde eu sei que não vou mais chorar Se em mim já não há barquinha A esperança, a descida, a gritar Que tu passa, tu passa Que nada fica, nada fica Já se encontra a felicidade Quando se entrega o coração Só encontra a felicidade Quando se entrega o coração O coração, o coração, o coração